Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite Eu sou o Char-Shock E o vídeo de hoje eu bato meu recorde de kills Se você gostar, não esqueça de apoiar com a tag Choque na loja de itens Sem mais delongas Bora pro vídeo Vamos lá galera, estamos aqui pra mais um vídeo Hoje moleque do céu A Epoch Games tá ficando louca, velho Todo dia os caras botam um monte de skin nova Da hora, parecida com algum trooper Pra gente gastar todo o nosso dinheiro Os caras tão malucos Simplesmente E hoje eu vou fazer aqui Uma gameplayzinha braba com a zumbi Vamos ver se a gente consegue E ela ainda leva uma mão Com o cartão vermelho Que ela tipo arrancou de alguém Ali, os caras tão ali E aí E aí E aí Boa Matamos ele Bora aqui, bora Peguei a pan Cadê o cara? Eu vou expulsar de pistola Tá indo pra lá Vamos lá, mostrar o poder da pistolinha pra ele Ah não, os caras vão se matando ali Não bota fé Não bota fé Maravilha Peguei minis Finalmente Ok, acabou aqui Vambora Vamos ruxar geral Aqui ó Cartão vermelho pra geral Rapaz Excludi o meu lutador Ló Peguei um bota Me esperando O cara atirou pra lá Não dá pra entender Esses bots Até o zumbi aqui É melhor que o bot Vamos ver Eu vou tentar ruxar Pra um 20 bomb Blink I'm Gone 44 Mati mais uno Mano Mati mais uno Sete kills Será que nós pegamos 20 bomb Será que nós pegamos 20 bomb Ai que susto Que susto que esse cara me deu Tremi velho Bota o replay aí Clevinho Tremendo Lá se vai ele Esse aqui Não era bot Não Beleza Um cara Buildando ali Tomar o shieldão desse mano aqui Nossa como que eu tomei esse tiro Eu dei um tiro que não matou o cara ali Vai que é morrer na trepa e morre mano Maravilha Negado Foi negado Foi negado Peraí Os minis ficaram lá embaixo What What Beleza Tem mais sete vivos Se eu matar todos Não vou mais Acabou de morrer um Triste É tudo bot mano Ou não é possível O que tava buildando pra cima Não Ah não Ah não Ah não Esse aqui não era Noob killer Esse aqui era fã Esse pá Esse aqui Esse pá Que era fã Mesmo Sei lá Ou o cara era ruim Não sei Mas esse nome não me é estranho Noob killer Eu acho que é fã Que me encontrou em partida Bom Tem eu e mais dois A gente já bateu aqui O meu número de kills Dessa temporada Que era 16 Oh yes Se eu matar mais dois É 19 Mano Eu não sei Só tem bot mesmo No jogo Acabou os players Acabou os players Bota a cara aí E aí Ah Não Um Voltou a cara aí Bom, vamos ganhar quem ganha safe Nenhum dos dois Ou na verdade ele Ó, trap Ficareta É meu bebê, morreu na picareta Aí, tamo junto Cartão vermelho pra você Pá, toma Vamos, é isso Dezenove Eliminações E o último na picareta E era player, sabia buildar Espero que você tenha gostado aí desse vídeo Se você for comprar essa skinzinha Não esqueça de nos apoiar com a tag choque Ou com a tag clebito As duas tags apoiam a gente igualmente E significa muito pra gente o apoio de vocês Obrigado a todo mundo Lembrando, nós vamos viajar segunda-feira pros Estados Unidos Então não vai ter live nessa semana Mas a gente preparou um dos vídeos mais legais do canal Se não, o mais legal de todos Você aí que gosta de teoria de Fortnite Fique preparado Está, mano, épico Fora de série Tá bom? Dá o like Se inscreve no canal Mostra o canal pra um amigo Tamo quase em 900 mil Um abraço pra você Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho